Vamos falar sobre outra eleição, então, a eleição à Prefeitura de São Paulo. Essa que já está pegando fogo, está mais pertinho da gente, está chegando em outubro agora. Estamos há sete meses da eleição e o deputado federal Guilherme Boulos, um dos principais pré-candidatos, deve colocar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na sua pré-campanha. Marina vai formalizar seu apoio a Boulos no próximo final de semana e entregar a ele uma série de compromissos socioambientais que devem ser incorporados às suas propostas para a cidade. Por falar em Boulos, o pré-candidato participou de um evento no Sindicato dos Professores de São Paulo nesse último sábado, ao lado da ex-prefeita da capital e atual deputada federal Luísa Erundina. Ela foi questionada sobre a aliança com a Marta Suplicy, com quem a Erundina já tem desavenças políticas, e aí disse que era um equívoco a decisão do PT em trazê-la de volta ao partido para torná-la candidata a vice. Vamos ouvir um trecho. Esse é um problema resolvido. O PT tinha que indicar a vice. Aí indicou. Eu tenho minhas restrições, mas isso, diante da tarefa que se coloca diante de nós, isso é coisa menor, é algo que está no passado. Mas não, evidentemente, era uma posição crítica que eu mantenho até hoje. Mas isso não impede que a gente construa junto uma tarefa comum, que é essa. Diego Tavares, vou começar com você, Diego Sonalho, sobre essa crítica da deputada federal Luísa Erundina. Ela pareceu bastante descompromissada, né? Está num momento da vida política também, que não tem mais tanto, né? Está na liberdade poética da vida, né, Brown? Exato, atingiu esse momento de liberdade. Pois é. Meu pai está assim também. Ah, é? Sem freios. Pois é. Exatamente isso. Até demais, né? Olha, Brown, essa eleição de São Paulo tem alguns fatos curiosos. Vou começar lá pela cabeça da nossa pauta, que foi a respeito da vinda da Marina Silva para a campanha do Boulos. Isso se deu por um fato muito interessante que nós estávamos discutindo aqui, antes do programa começar. Parece que teve uma pesquisa que mostrou a Marina do Partido Novo com uma votação muito expressiva, uma pesquisa do Datafolha, salvo engano, e cogitou-se que isso se deu porque o eleitorado questionado confundiu a Marina do Novo com a ministra Marina Silva. Então, o Boulos está surfando nessa onda e apostando que, de fato, a Marina, que quando é identificada nas pesquisas como Marina do Novo, volta para 1% nas intenções de voto, então ele está pressupondo que a Marina Silva, se candidata a prefeita do município, tivesse aí entre 5% e 6%. Então, uma estratégia inteligente do Boulos, que quer trazer para ele essa votação, esse colégio eleitoral da ministra Marina Silva. A respeito da Erundina, zero novidades nos comentários, né? Como foi dito aqui, ela tem uma desavença histórica com a Marta, Ela aproveita o gancho de que, a princípio, parece que a vinda da Marta para a chapa não apresentou um desempenho melhor para o Guilherme Boulos na pesquisa para tecer a sua crítica, mas deixa bem claro que está no projeto, que vai prestar o seu apoio e que existe uma unificação, de fato, entre o PSOL do candidato Boulos e o PT da Marta Suplicy. Então, vamos aguardar para ver como que as próximas pesquisas vão refletir toda essa salada que está se transformando as eleições aqui no município de São Paulo. E você, Paulo Loyola, o que achou desse gesto do Boulos, trazendo para a campanha a Marina Silva? Vou concordar aí com o companheiro Diego. Vocês estão muito harmônicos hoje, hein? E companheiro não, companheiro é coisa, companheiro é coisa que diz, hein? É, já ganhou até um companheiro. Depois eu mando a ficha de filiação. A próxima é camarada. Vai virar rascunho. Agora, uma jogada, de fato, inteligente da campanha de Boulos, que sim, vem a partir dessa última pesquisa. Quando você tira o nome da Marina Helena, que, na verdade, é a candidata do Novo, uma enorme parte desses votos se transferia para o Boulos. Então, ficou ali muito nítido que existia uma força, né? Lembrando que Marina Silva foi eleita deputada federal por São Paulo, 12ª colocada, com 237 mil votos no Estado. Então, tem uma força, tem uma entrada grande em uma pauta que o PSOL e o PT têm muita dificuldade, que é justamente com os evangélicos. Lembrando, Marina Silva é uma liderança evangélica. Tem, inclusive, uma estética que é muito associada à questão dos evangélicos. E isso pode, sim, abrir um campo. Vamos lembrar também que Rede e PSOL estão federados neste momento. Então, seria também muito natural trazer Marina Silva. Eu acho que o movimento foi, na verdade, antecipado, como tem sido uma característica de São Paulo nessas eleições, que está se antecipando muito em termos de movimentações, de definição de vice, de busca de apoios, de anúncio de apoios, inclusive, antecipando muito o clima eleitoral na capital de São Paulo, o que não tem sido visto com tanta intensidade em outros municípios do Brasil. Exato. Agora, Deise, voltando a essa fala da deputada Luísa Erundina sobre a Marta Suplicy, será que ela acaba refletindo um incômodo maior de uma ala ali do entorno do Guilherme Boulos, que ainda tem um certo ceticismo em relação à Marta Suplicy? Porque vice é um negócio complicado, né? A posição de vice é um cargo de confiança, né? Por definição, né? Você vai colocar ali alguém que pode vir a ser seu sucessor, que se resolver trabalhar contra você pode te criar problemas. Será que ali nesse entorno do Guilherme Boulos, a deputada Luísa Erundina talvez traduza isso? E ela, por esse descompromisso que a gente falou, ela pode, ela tem direito a vir a público falar. Essa desconfiança, esse nariz torcido, essa falta ainda de convencimento em relação à reconversão da Marta Suplicy, Deise? A Erundina e a Marta, acho que foi o Diego, não lembro qual dos muris, falou que elas têm um histórico de troca de farpas, né? Eu até estava lembrando de algumas, assim, eu não consigo lembrar de todas, mas tem até alguns artigos acadêmicos que falam justamente sobre isso. Eles analisam justamente esse discurso entre Erundina e Marta. Normalmente os ataques partem da Erundina, né? Mas ali no ano de 2000, a Erundina se recusou a abandonar a disputa para a Prefeitura de São Paulo e apoiar a Marta, que era candidata do PT, né? Se eu não me engano, a Erundina naquela época era PSB, né? Se eu não me engano, era isso. E aí tiveram várias trocas de farpas ali. Em 2016, a Marta se filiou ao MDB, e a Erundina chamou ela nos debates de traidora, inclusive, né? A Erundina terminou a disputa para a Prefeitura de São Paulo com 3%, e a Marta com 10% e alguma coisa. E aí em 2020, e aí eu acredito que venha muito do descontentamento da Erundina e de uma parte das pessoas que apoiam o Boulos, ela foi a vice do Boulos e a Marta apoiou o Covas, né? Que acabou vencendo a eleição. E aí ela foi agora para... Ela trabalhava na Prefeitura com o Ricardo Nunes e volta ao PT. Então a Marta é aquele personagem político, por mais que tenha sido uma administração da esquerda em São Paulo, que até então era administrada pela direita, a Marta tem essas idas e vindas que incomodam esse núcleo mais duro do PSOL, né? Mas pelo que a Erundina tem falado ali, eu acho que é só para pontuar, né? Ela faz uma pontuação ali, ela registra a visão dela mais uma vez, mas parece que isso é superado, né? Até porque os desafios são bem maiores agora com essa eleição polarizada e calcificada, né? Mas que o atrito entre as duas existe lá desde muito antes existe. Aí ela vai ali e pontua de novo, ó, eu não gosto muito, mas tá aqui, ó, eu tô junto, né? É, não quis jogar tanta leia na fogueira também, né? Ela fala, é, não gosto, mas é o que... É o que temos, é. Era o combinado, o PT ia indicar alguém, indicou ela, faz parte, né? É, exato. Você vê, Acácio, nisso também uma diferença sensível em relação aos campos da direita e da esquerda nessa eleição? Agora são duas horas e cinquenta e oito minutos. Enquanto do lado da campanha do Ricardo Nunes tem por parte do eleitor bolsonarista, até dos políticos bolsonaristas, uma certa resistência, uma dúvida em relação a qual grau de adesão dele ao campo do bolsonarismo. Do lado da esquerda parece que já tá mais pacificado e agora com esse gesto pra Marina Silva, será que isso também fica demonstrado? Tá mais pacificada a questão, Acácio? Eu acho que os dois lados pretendem manter a polarização. Então, por isso que o Bolsonaro faz gestos ao Ricardo, que é um candidato de centro-direita mais viável, e o Lula, já disse isso expressamente, colocará todas as suas fichas no boulos. No que diz respeito às ponderações da Luísa Herondina, eu acho que ela disse algo que todos os militantes petistas gostariam de falar, porque a verdade é que ninguém engoliu muito bem essa conversão ou essa reconversão da Marta em petista. Ela era secretária do Ricardo Nunes há poucos dias, né, Acácio? Só lembrar que isso, a Marta votou pelo impeachment da Dilma. A Marta, senadora eleita pelo MDB à época, foi uma das cabeças do Congresso na votação pelo impeachment da Dilma. Só lembrar, Cassinho, ela chamou a Haddad de prior prefeito da história de São Paulo. A Marta? A Marta. Então, de fato, eu no lugar da Herondina, enquanto militante, estaria chateado e mais do que isso, a Herondina, no final das contas, participou quando a eleição de 2020 era dada como difícil, ela se prontificou a colocar o próprio nome naquela disputa e agora em que há uma candidatura viável de esquerda, ela é escanteada. Então, é natural que ela esteja magoada, não só ela. Eduardo Suplicy já declarou em outras oportunidades que gostaria que fossem feitas prévias. Então, por mais que seja uma imposição de cima para baixo, eu não sei até que ponto a militância vai comprar essa imposição e eu não sei, e aí comparando as duas candidaturas, o quanto ou o tamanho do empenho dos bolsonaristas em prol do Bolsonaro, mas eu também não sei qual será o tamanho do empenho dos petistas raízes em prol do Boulos. E do ponto de vista eleitoral, Diego, porque a gente está falando aqui que nos bastidores tem esse incômodo ainda, esse ressentimento de parte da esquerda em relação à Marta Suplicy, mas eleitoralmente ela traz um ganho significativo? O que é que explica essa presença dela que foi um pedido pessoal do presidente Lula, né? Coube a ele, ele é que fez esse esforço para que a Marta fosse a vice do Boulos. Do ponto de vista eleitoral, a presença dela vai fazer diferença na sua opinião, Diego? Brown, em tese deveria fazer, né? A vinda da Marta para essa chapa seria justamente uma forma de resgatar, primeiro, aquele voto municipal mais pragmático, que em tese se lembraria da gestão da Marta enquanto prefeita, o que eu não vou dizer aqui se é bom ou se é ruim, na minha opinião pessoal muito ruim, mas mirava também aquele voto mais de periferia, onde a Marta também em tese teria uma penetração muito melhor do que o Guilherme Boulos, porque o Boulos é uma esquerda, mas é aquela esquerda que tem o voto mais centralizado, é aquela, a popular esquerda caviar, né? Da Vila Madalena, né? Exatamente. A gente não sabe o bairro boêmio aqui de São Paulo, um pessoal mais... Exato, exato. A esquerda caviar, digamos, assim, é. É a esquerda da varanda gourmet. Só que, ao que parece, não deu liga, porque desde o anúncio da Marta como vice-prefeita do Guilherme Boulos, mais e mais o atual prefeito Ricardo Nunes se aproxima do Boulos, que tinha uma vantagem muito grande até pouco tempo atrás. E nós precisamos identificar o que é esse elemento. Eu não sei se a vinda da Marta acaba, por esses motivos que o Acácio trouxe aqui, de certa forma prejudicando a chapa Boulos e Marta, ou se o Ricardo Nunes, que cada vez mais se aproxima do governador Tarcísio, que é o político mais bem avaliado da cidade de São Paulo, se aproxima do bolsonarismo, está engrandecendo o seu colégio eleitoral. Fato é que, da união de Marta e Boulos para cá, tudo o que ocorreu foi uma desidratação da candidatura do Boulos e o empate técnico agora entre as candidaturas com possível vitória no primeiro turno do Ricardo Nunes. Deisio, o Diego falou sobre a eleição ser municipalizada, ou trazida para as questões municipais. Você espera isso? Vai ser uma eleição que vai ser mais pautada pelos problemas da cidade ou não? É uma tendência que se repita o cenário da eleição de 2022. E, até nisso, a Marta Suplice é um fator importante, porque a gestão dela foi muito marcante para a cidade de São Paulo, sem fazer juízo de valor, se foi boa ou ruim, mas, como o Diego falou, tem um alcance na periferia, ela tem lá o sistema de pagamento do transporte público, que é o bilhete único, que é muito marcante, presente no dia a dia, os céus, que são centros recreativos, as faixas, corredores de ônibus, enfim. A Marta tem bandeiras a apresentar. Você pode pôr problemas, mas são obras marcantes, decisões marcantes da passagem dela pela prefeitura. Será que isso traz a eleição mais para um campo de problemas da cidade ou não? A tendência é dessa polarização sendo repetida? Vitor, eu acredito que a tendência é a polarização ser repetida. A gente tem essa polarização já calcificada. Algumas cidades, cidades maiores, principalmente como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, elas tendem a trazer essa nacionalização para a disputa eleitoral. É muito difícil quando, por exemplo, o candidato à reeleição, que no caso é o Ricardo Nunes, tenta trazer o que ele tem feito para a cidade, porque ele é a vidraça. E a vidraça sempre acaba sofrendo muito mais. Agora, a gente tem uma característica no eleitorado paulistano que eu acho que vale a pena falar. O eleitorado de São Paulo, ele vota diferente quando a disputa é para o governo do Estado e quando a disputa é para São Paulo. Quando é para São Paulo, goste disso ou não, aí as pessoas podem falar assim, ah, mas São Paulo elegeu o PT, elegeu a Marta, elegeu a esquerda com a Erundina. Mas o eleitorado de São Paulo, ele tem uma tendência a ter um voto, ele não é imóvel, mas ele muda muito pouco, que é um voto mais de centro. Normalmente, quem define a eleição em São Paulo é aquele eleitor que a gente chama de uma educação, mediana, ele não gosta muito da polarização, ele tem um pouco de aversão quando as agressões, elas vêm à tona. Tanto é que se a gente for olhar a campanha da Marta, quando ela venceu, ela foi uma campanha muito mais central no aspecto do discurso. Então, eu acredito que podem aparecer, sim, as pautas sobre os problemas da cidade de São Paulo. E nisso, eu acho que a Marina Silva até ajuda, mas é para uma outra discussão. mas a polarização não tem como fugir. Ela vai estar presente em todas as cidades, e não só nessas cidades maiores, que já tem a tendência a essa polarização, mas também nas cidades menores. A diferença é que o eleitorado de São Paulo, ele é considerado um eleitorado moderado. Então, se o Boulos quiser ter alguma chance, ele vai ter que manter uma moderação aí. Ô Paulo, o que é que você espera da participação do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro nessa campanha? Falando justamente nessa nacionalização das eleições municipais, será que eles vão ser atores ativos? Do Bolsonaro, se falava muito que ele ia virar um grande cabo eleitoral da direita depois que ele foi tornado inelegível. Será que já vai ser agora nessa? E o presidente Lula vai sair dessa figura de chefe de Estado para grande cabo eleitoral do Boulos aqui em São Paulo? O que é que você está esperando, Paulo? Bem, vamos lá. Eu acho que Bolsonaro, antes de tudo, vai ter uma questão que vai precisar ser entendida com pesquisa ao longo do tempo. O público de São Paulo que tende a votar no Ricardo Nunes tem um perfil mais à direita, mais conservador, tanto que os nomes que estão sendo ventilados são o nome de delegados, do Olim, o nome do... Me falhou a memória agora aquele que foi proposto pelo PL, acabou ganhando uma secretaria na prefeitura, mas são nomes mais ligados à segurança pública, nomes mais ligados à pauta de conservadorismo e tudo mais. Então, existe um perfil aliado à máquina, que é absolutamente forte aqui em São Paulo, a prefeitura tem muito caixa, tem muito dinheiro para gastar e está gastando muito no ano eleitoral. Isso tem feito diferença do voto em direção ao Ricardo Nunes. Coronel Melo Araújo, não é? Acho que sim, exatamente. Coronel Melo Araújo, obrigado. Da C.A. GESP, né? Exatamente, ele próprio. Eu acho que Marta ajuda muito nesse processo. Tem um dado bastante interessante que ela é citada por 16% da população numa pesquisa relacionada como a melhor avaliada entre os ex-prefeitos de São Paulo nos últimos 40 anos. Então, para além da questão que você comentou, do bilhete único, dos centros educacionais, a Marta tem uma possibilidade de entrada em periferia e, principalmente, experiência administrativa que falta ao pessoal. O Boulos ia ter muita dificuldade de apresentar um processo onde ele demonstrasse experiência administrativa, porque a experiência do Boulos vem toda do legislativo. Tendo uma mulher como a Marta de vice, se coloca num lugar. E eu estou dizendo isso para falar também na questão do Lula. Porque eu não acho que o Lula vai descer no sentido de cabo eleitoral, subir em carro de som, agora vai atuar politicamente, como atuou politicamente para trazer a Marta. E, muito possivelmente, tenha partido também dessas análises conjuntas entre PT e pessoal, trazer a Marina Silva, que também agrega, e a última pesquisa mostra justamente isso, já que acho que é meio que um consenso aqui que a questão do nome da Marina Helena, que é a candidata do Novo, foi confundido com o nome da Marina Silva e, por isso, ela chegou a 7% das intenções de voto na última pesquisa. Então, mostra que a Marina Silva tem uma capilaridade aqui dentro e, principalmente, essa expectativa enquanto papel de executiva, que agrega também à campanha do Boulos. Agora, já na questão Bolsonaro, vai ter que ser muito bem medido em que momento esses apoios entram. Eu acho que vai ser melhor para a campanha do Ricardo Nunes trazer nomes conservadores que dialogam com a população de São Paulo do que, propriamente, o nome do Bolsonaro, que tem uma tendência de rejeição maior do que esses nomes conservadores que apoiam o Bolsonaro, mas não estão com um nível de rejeição tão grande quanto do ex-presidente na capital. Lembrando que a rejeição a Bolsonaro na capital é bem superior à rejeição que nós temos em outros lugares do país. Então, é isso.